Viva e eu busco mantê-la em todos os momentos. Agora, não participar de governo tem dois motivos. O primeiro porque nós não participamos da eleição. Então, segundo, porque nós tínhamos uma visão que a cidade de João Pessoa pode muito mais, pode muito mais e que o histórico do senhor prefeito não é um histórico de cumprimento de metas, de acertos. Pode perguntar a qualquer uma pessoa isso, não sou eu que estou dizendo. Então, nós preferimos, para não atrapalhar e nem demonstrar qualquer tipo de oportunismo, não entrar no governo, porque, graças a Deus, nem eu nem meu partido é movido a cargos. Graças a Deus, nós somos movidos a outras coisas, a ideias, a objetivos e a fazer político com P maiúsculo. A filiação de Adriano, o PMDB esteve presente, o PMDB esteve presente aqui ontem, troca. O PMDB é um parceiro já nas eleições do próximo ano em Campinas, não pensou? Eu creio que sim, eu creio que a gente precisa aprofundar cada vez mais isso, porque não viria, sinceramente, outros caminhos para nós dois, para os dois partidos. Afinal, se nós estamos no mesmo barco, é preciso navegá-lo, colocar e impulsioná-lo para adiante. Então, eu, é a única coisa que eu espero, é exatamente que a gente possa avançar nesse processo e oferecer alternativas pela Paraíba afora, Campina Grande, João Pessoa, que levem em conta a força política de cada agremiação. O senhor sonha nessa parceria também para João Pessoa? Porque o PMDB já tem a pré-candidatura de Manoel Júnior. O senhor sonha em um acordo com o PSB, indicar uma candidatura única? Eu não sonho, querido. Eu realmente gostaria, acho que é o caminho mais adequado para os dois partidos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.